A Fórmula 1 anunciou nesta segunda-feira que o conceito do carro de 2022 será revelado na próxima quinta, um dia antes do início das atividades de pista em Silverstone. Semanas atrás, o site italiano LiveGP revelou algumas das primeiras imagens do modelo, que tem a dianteira alongada, a aerodinâmica mais simplificada e extinção dos boardboards e dos sideboards. Estamos empolgados para esse lançamento, Gabriel Curti? Você gosta das primeiras imagens? O que acha do carro 2022? Esse é mais um caso de que, geralmente, a minha primeira impressão não é positiva. Quase sempre que a Fórmula 1 muda o conceito dela um pouco radicalmente, eu costumo não achar muito legal. Mas nesse caso, eu não sei se foi a pintura que ficou muito legal nesse carro. ou se o carro realmente é legal, é bonito. O que eu mais espero, Vitor, Gabo, mais do que o carro seja legal, seja bonito, é que ele seja funcional. E para mim, a grande questão é a questão da turbulência, que é o que a Fórmula 1 vem batendo na tecla desde que ela começou a desenvolver esse modelo. tirar a turbulência para os caras acompanharem mais o piloto da frente em todas as pistas. Porque a gente sabe que em algumas corridas é possível você acompanhar o carro da frente o tempo todo. Em boa parte do calendário, você não pode andar a menos de um segundo do cara da sua frente, porque senão seus pneus acabam. Então, eu acho que essa é a grande questão. A Fórmula 1 promete que a turbulência vai ser cortada drasticamente nesse carro e que isso vai facilitar as ultrapassagens. Eu torço para que seja verdade. Porque a gente está diante de uma Fórmula 1 que nos últimos três anos vem tendo corridas boas. Ela teve aquela sequência em 2019 de seis ou sete corridas maravilhosas. Em 2020, ela teve várias corridas muito legais. Também, ok, um pouco o cenário pandêmico gerou um pouco de confusão na Fórmula 1, mas em 2021, de novo, a Fórmula 1 tem tido várias corridas boas. Então, eu tenho um pouco de medo dessa mudança radical acontecer justamente no período em que os carros atuais pareciam ter se encontrado. Mas assim, se todas as previsões forem acertadas e esse carro realmente permitir um pouco menos de velocidade, mas muito menos de turbulência e mais ultrapassagens, para mim está ótimo. Mais do que qualquer parte estética, para mim está excelente. Como é que você definiria por enquanto esse carro, então? Eu acho que é um carro auspicioso. 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 Maravilha. Não é um predicado que eu esperava de um carro, mas o Gabriel curte esse poço de informação e beleza. Gabriel Carvalho, sua opinião sobre o carro 2022? Claro, imaginamos que seja esse o formato do carro, assim como os desenhos que a gente foi vendo ao longo do tempo que esperamos desse carro. É, eu acho que sempre que a Fórmula 1 passou por suas revoluções técnicas um pouco mais radicais nos últimos tempos, então a gente lembra quando aquele carro mais compacto dos anos 2000 virou um carro grande, teve a mudança dos pneus, de repente das asas e tal, acho que a primeira impressão sempre ficava nossa, o que fizeram no carro. E eu acho que esse ano, pelo menos para 2022, a impressão é ok, porque eu acho que parece que o próprio conceito que a Fórmula 1 já tem foi de uma certa forma mantido, e aí tentaram simplificar as grandes questões aerodinâmicas que estão causando, talvez, esse excesso de turbulência que os carros vivem há muito tempo. Então, você tem, por exemplo, uma asa dianteira muito mais simplificada, sem aquelas aletas, que você tinha três, quatro aletas, assim, que passaram de ar e toda aquela coisa, os barboards, os sidepots, toda aquela coisa. Parece uma aerodinâmica muito mais simplificada, que acho que esse é o objetivo que eles tinham. É, inclusive, um carro que lembra um pouco o carro da Indy, o da Indy ainda tem os sidepots bem grandes e tal, o da Fórmula 1 aparentemente não vai ter. Então, pelo menos, eu acho que com certeza eles olharam para a Indy, para o DW12 e se inspiraram naquilo, e falaram, olha, é algo que não gera tanta turbulência, é uma aerodinâmica mais simplificada. Mas acho que o resultado vai ser na pista, né? Acho que se realmente gerar muito menos turbulência do que ter gerado hoje, e isso causar uma aproximação natural dos carros, aumentar o nível de disputa, então é o que a gente espera que seja favorável. Mas pelo menos esteticamente, dá para falar carro promissor, dá para falar que dá para a gente enxergar um futuro legal, se for exatamente isso. Como é que você definiria, portanto, o carro que, na visão do Gabriel, é auspicioso, Gabriel II? Tem que pensar... Bem-fazejo. O quê? Bem-fazejo. Bem-fazejo. É, um negócio generoso, assim, que vai proporcionar o bem para a Fórmula 1. Gosto, nesse momento aurélico, pasquálico, do nosso programa. Você definiria como, na sua casa, com predicados rebuscados, esse carro 2022 da Fórmula 1? Escreva aqui no nosso canal. É praticamente, só pode definir o carro com algo que estaria escrito no Biscoito da Sorte. Imagina, né, abrir o saquinho, procurar o... Hum, isso daqui, maravilha. Mercedes W13. O quê? Não, não, você abre o Biscoito da Sorte e Mercedes W13, assim. Ah, exato. Gosto, gosto assim. Gosto, gosto assim.